Romper Usava pedra, usava droga e ficava ali noites e noites e dias e noites Vivendo sem ir em casa, sem ver família, sem ver amigos Só na prostituição e nas drogas Mas Deus é fiel Usava muita droga e me prostituía muito nesse lugar Mas estava no crack Viciado em maconha Oito meses depois, morando na Cracolândia em São Paulo em 2007 Coloquei a mão na minha cabeça Levantei as minhas mãos ao alto e disse Senhor, eu não nasci gay, ladrão e drogado Eu disse palavras pesadas Ninguém nasce viado, ladrão e drogado Porque era o que eu me sentia Era o que as pessoas me chamavam Eu já estou do lado de uma mulher E não é só do lado não É a minha esposa Eu sou o marido Sou o marido dessa linda esposa Fala meu amor É isso mesmo gente Deus quando tem o propósito na vida de uma pessoa Quando ela dá espaço ao Espírito Santo Para que aconteça esse propósito É forte, é maravilhoso e acontece o milagre Pergunta Não tem preço que possa pagar Eu e meu marido, meu marido e eu Levanto um casal que Deus uniu com o propósito de evangelização Nós trabalhamos um trabalho sério Muito Nós trabalhamos, nós não brincamos Somos cobrados Nós somos cobrados Nós temos que prestar conta de tudo que nós falamos com o Senhor É um trabalho sério que nós fazemos Olha, eu vou te dizer uma coisa Flávio Amaral, hoje eu sou missionário, tá? Missionário Eu pastorei pessoas E eu sou missionário Eu viajo o Brasil inteiro pregando o Evangelho Estou tentando me firmar em um ministério E depois... Nem cobrando milhões para pregar não, tá irmão? Não, nem cobro Eu faço é sofrer Eu ainda vou fazer um vídeo Quem quer ser um missionário E vou te dizer tudo que eu passei neste Brasil Mas eu quero te dizer Que nós já passamos por várias igrejas E não é porque eu e o André não está na benção, não Não é porque a gente é falho, não Não é porque nós não temos nossa vida no altar, não É porque as igrejas nos desprezam terrivelmente Às vezes deixa a gente pregar uma vez para nunca mais Porque não quer ouvir falar pecado Porque não quer ouvir falar escândalo Porque não quer ouvir falar doenças venérias Porque não quer ouvir falar de sexo anal Porque não quer ouvir falar de adultério Fornicação, masturbação, ideologia de gênero Eles têm medo de ouvir falar essas coisas Porque pode tirar os membros da igreja Deus não quer quantidade Ele quer qualidade E você toma vergonha na sua cara Vá se converter pastor, missionário, bispo, apóstolo, rei E não chame para pregar na sua igreja Porque você vai ter orgulho de nós Você vai ver um verdadeiro casal de Deus E podem buscar em todas as igrejas que nós fomos Liguem todas elas Liguem nas igrejas aí E procuram escândalos Como é que foi a nossa vida Como é que foi a palavra Como é que foi as fotos Os vídeos É Deus que nos conserta É Deus que nos conserta Irmão, você pode discordar Pode criticar Pode falar o que você quiser Mas eu também posso Eu não acredito em um nível arbítrio A pergunta é Você quer ir para o inferno? Não, né? Quem não quer ir para o inferno tem que ir para o céu E para ir para o céu você só vai pelo caminho Jesus Então nós não temos o nível arbítrio Só temos Jesus Parem com isso A Bíblia diz que o homem sem Deus é réu É réu Miserável e desgraçado Coitado e nu Apocalipse diz isso, gente Apocalipse 3, 17 Então não acredito no nível arbítrio Eu não acredito Você entende? Beijo Vai em paz Vai em paz Querido irmão Vai missionário Vai Vai anunciar que eu sou o amor Eu e Andréia sem ter onde morar Dois anos Quem conhece eu e Andréia Passamos pelo Rio São Paulo Minas Brasília Goiânia Espírito Santo Pará Bahia Piauí Maranhão Rio de Janeiro E mais alguns Goiás Goiás e Campo Grande Nós passamos por este lugar tudinho Nós não tínhamos onde morar Nós juntamos ofertas Poucas Pouquinho, 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 pouquinho Sem deixar de ser dizimista Sem deixar de ser ofertante Sem deixar de ajudar muitas pessoas Eu divido e abençoo a vida Eu ajudo pessoas E assim Há quatro meses apenas Deus nos deu O nosso apartamentozinho alugado E agora Levante-se Andréia Eu quero mostrar pra você O luxo que eu e Andréia vivemos O luxo Aqui Está o nosso sofazinho Ó O nosso sofá Olha o nosso banner que nós ganhamos Da Keren e a Buki Em Goiânia E está o nosso sofá aqui O sofá Que nós dormimos Assistimos Filmes evangélicos Através da nossa televisão Nosso raquizinho foi baratinho A televisão eu sempre tive A nossa mesinha simples E Andréia e Andréia sentadinha lá nela Está vendo? Essa é a nossa casa A nossa casinha Aqui é um quarto de hóspede Um quarto de hóspede Aqui está faltando uma cama Aqui está faltando uma cama Precisamos botar uma cama Precisamos de uma cama Quem quiser É só me ligar Passar o número da conta Que a gente traz Que a gente traz os meninos Para dormir aqui Para ministrar os jovens Eles dão um minuchão No colchão Nosso escritório Tá? Nossas malas Ventilador Aqui Com muito custo E algumas ofertas Nós conseguimos O nosso quarto Olha que lindo Que quarto lindo Tá? Quarto lindo Guarda-roupinha Com a parte da Andréia Com o espelho Né? Aqui É a parte Do pastor Flávio Missionário Flávio Aqui um abajur simples Aqui a parte do pastor Flávio Aqui gente Tudo muito simples Gente Tudo muito simples É um apartamentozinho Onde nós pagamos 500 reais de aluguel Foi Deus que trouxe Para nós em São Paulo Comprei uma geladeira Baratinho Por 1.500 reais Aqui nossas coisinhas De comer Louça lavada Louça limpa Comida na panela Fogãozinho Nossas coisinhas Aqui Nossa área de serviço Viu? Tá dando pra ver? Tá dando pra ver? Que Deus tem feito Na nossa vida O armário Que nós ganhamos Do pastor Ricardo Braga Micro-ondas Semi-novo Que eu comprei Por 200 reais Viu irmãos? Eu e a Andréia Não vivemos luxo nenhum Tá? Pra quem tá achando Que nós estamos roubando Afrontando O vazinho O banheirinho Tá desarrumado Porque eu acabei de tomar banho Tá? Então Escutem o que eu vou dizer Pra vocês Escutem Eu e a Andréia Vivemos a glória de Deus Na nossa vida Dessa maneira Dessa maneira Tá? Dessa maneira Nós vivemos Nós estamos em uma vida Muito simples Viu? Nós não temos carro Tá? Nós não temos carro A gente quer Nós estamos orando Pra Deus dar um carro Eu tô orando Eu tô orando Pra Deus me dar um carro Tá? Tô orando Pra Deus nos dar um carro Humilde e simples A gente vê tanta coisa na televisão A gente só conta aqui Pra poder falar Pessoas pedindo milhões Quando já tem grande ministério A gente vê tantas coisas na televisão Na televisão A gente vê tanta coisa na televisão Pessoas pedindo milhões Sete milhões Não, não Eu e a Andréia tá pedindo sabe o que? Que vocês nos abençoem Você que é empresário Você que tem dois, três, quatro, cinco Igreja de Atos Fazia isso Pastor, eu tenho cinco carros Eu vou dar um pra você É isso que é ser crente Pastor, eu não posso te dar um carro Mas eu posso te dar vinte reais todo mês Isso é ser crente Pastor, eu não posso te dar vinte reais todo mês Mas eu vou compartilhar teus vídeos Com todas as pessoas que eu conheço Pastor Flávio e Andréia Eu não posso te dar vinte Eu posso te dar cem Mil Todo mês Pra gente ir atrás De um travesti que se chama Igor E mora em Osasco Sara Travesti Michael Mora em Brasília Vou buscar ele pra nós Vou buscar ele pra nós Cuidar do Diego Do Charmos Do Marcelo Messa Do grupo Libertos por Deus Do Osvaldo que precisa muito Porque não é só ganhar pra Jesus Transando com Deus Transando com minha esposa Fazendo sexo com a Andréia Amando a minha mulher E colocando aí nas redes sociais Que é possível Que é possível um travesti virar homem Ser homem e viver a verdade de Deus Muitos falam assim que você fala Você me expõe Me expõe o mesmo Que eu amo a minha mulher Ela não tem vergonha não Nós namoramos Amamos Eu sou uma pessoa assim Que eu tenho um monte de estudo E eu venho assistindo a Deus Mas se a exposição da minha vida É pra trazer gente pra Jesus Tudo bem É uma uniforme É claro que na igreja Nós não falamos O que nós temos aqui no canal Nós temos uma ética cristã Que não permite Que nós venhamos a falar tão abertamente Porém há situações que nós falamos sim Aqui no canal Também palestras Nós falamos abertamente Porém nós precisamos Expor Porque tem muita gente Felizmente que fala Que nós estamos abertamente Nós não precisamos Provar nada pra você É verdade Mas nós estamos falando aqui Que nós vivemos Nós vivemos um casamento abençoado Com todas as limitações Que um casal tem Mas nós estamos aqui Nós somos os testemunhos Dizendo pra você É possível sim É essa mensagem Que nós queremos passar pra você É essa Que é possível Se amar a mulher Fazer amor com ela Sentir prazer No corpo dela É essa mensagem que nós queremos passar pra você Meu marido fala com muita clareza Ele é muito espontâneo Verdadeiro Verdadeiro E vou dizer mais Pra terminar Pra terminar Travesti Beijo no seu coração Beijo Deus abençoe Compartilhe esse vídeo Pelo amor de Jesus Entenda o nosso ministério Amém? As palmas Louve o Senhor E eu quero orar No final deste vídeo Senhor Deus e nosso Pai Que quem é bem Eu ouvi esse vídeo Pare de me atacar Passe libertar E aqueles que são libertos Transformados pelo poder de Deus Venha nos abençoar Venha abraçar o ministério Libertos por Deus Igrejas Tome vergonha na sua cara Desperta Porque enquanto você fecha as portas Pros gays Alana Roden Tá abrindo um monte de igreja De satanás Enquanto você tá Fechando as portas Pros gays Alana Roden Igreja contemporânea Pastores miseráveis Mentirosos Que acham que são Livres Pra pregar carnalidade Tão destruindo vidas Igrejas Igrejas De Deus E de Jesus Cristo Acordem pra vida Desperta a igreja Vamos pregar Nas igrejas Assembleia Batista Presbiteriana Nos cruzadas Aonde chamar E vão